ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Manifestação na BR-174, familiares de detentos protestam depois da confirmação de novas mortes nos presídios do Amazonas. Copos dos 15 detentos mortos durante briga entre facções no Compagio começam a ser liberados no IML. Suspeitos de balear frentista em Parintins é preso. Ele já respondia na justiça pela morte do ex-presidente da Câmara do município. Secretaria de Agricultura e Pesca alerta para o risco de comprar peixe às margens do Rio Negro. E os sinos da Igreja São Sebastião ficarão em silêncio até que a reforma seja realizada na Torre do Monumento Histórico. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Os corpos dos detentos mortos durante uma briga entre facções no Complexo Penitenciário Anísio Jobim começaram a ser liberados hoje para os familiares. No Instituto Médico Legal, a maior dificuldade está na identificação dos corpos. Quatro deles estão sem registro do sistema judiciário. O primeiro corpo a ser liberado foi do detento Pedro Paulo Lima Xavier, de 25 anos, às duas horas da madrugada. Ele cumpria a pena por tráfico de drogas há oito anos e já estava com o alvará de soltura expedido. Dona Elcina é mãe dele e lamentou a demora da justiça para soltar o filho. O meu filho já tinha cumprido um sexto da pena dele e era para estar fora. E hoje eu estou levando o meu filho para ser enterrado, porque essa justiça, ela não existe. A todo momento, parentes dos detentos assassinados chegavam ao Instituto Médico Legal. Maria Clara estava na fila aguardando a liberação do corpo do irmão Cleisson Silva, do nascimento, de 25 anos. Bastante abalada, ela contou os momentos de pânico que passou. Não precisava de tanta maldade. Prefuraram meu irmão tudinho. Estrangularam ele. Alcione, tia de Cleisson, estava desde ontem esperando a liberação do corpo do sobrinho. Esperamos resposta, eles falaram que precisa da identificação do RG, já trouxemos, os documentos estão todos aqui, né? Mas até agora nada, a demora está sendo muito, entendeu? Até uma hora da tarde, apenas um corpo havia sido liberado aqui no Instituto Médico Legal. A grande dificuldade é a identificação dos detentos. Quatro deles não possuem registro no sistema judiciário. Se eu não me engano, algum já entregou uma informação que já vai nos ajudar a fazer uma identificação. E aí, possivelmente, a gente precise passar por outros métodos. Mas isso a gente ainda vai entrar em contato com a CEAP, vai entrar em contato com o Humanizário, para ver se eles passam outras informações que nos auxiliem na identificação. Além de Pedro Paulo e Cleisson, a Secretaria de Administração Penitenciária também confirmou as mortes de Anselmo Pereira dos Santos, Antônio Xavier da Silva Camargo Filho, Ednei Sandro Saboia de Vasconcelos, Ellison de Oliveira Pena, Eric Wesley Martins Mendes, Fernando dos Santos Ferreira, Francisco de Assis Marcelo da Silva, Iel Lucas Miranda da Silva, Igor Pérez de Oliveira, Leonardo Queiroz Campello, Naelson Picanço de Oliveira, Nayan Serrão Pereira, e Rodrigo Oliveira Pimentel. Os 15 presos foram assassinados na tarde deste domingo dentro das celas e na quadra do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, depois de uma suposta briga entre facções. Segundo a perícia, os detentos foram enforcados e atingidos com golpes de estoques feitos com escovas de dentes. O motim teria começado por volta de meio-dia durante a visita de familiares. Do lado de fora do presídio, houve tumulto e desespero. Parentes chegavam de ônibus pelo ramal que dá acesso ao Compage. Sem notícias, manifestantes fecharam os dois lados da BR-174 e atearam fogo em objetos e galhos de árvores em protesto. Foi preciso reforço policial, mas até as viaturas tiveram dificuldades para passar. Mulheres esmurravam e jogavam objetos contra os policiais. Até um helicóptero com atiradores de elite da polícia foi enviado para evitar fugas. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB no Amazonas foi chamado para o local. Ele disse que tiros foram disparados da aeronave. Eu confirmo que o helicóptero Águia, na hora que eu estava lá com os familiares lá fora, atirou sim os detentos lá de cima, porque inclusive para a gente foi uma surpresa, porque as últimas familiares que saíram disseram que as coisas estavam sob controle lá dentro. Então, no tempo seguinte aí, houve esses disparos vindo da parte do helicóptero Águia e da polícia. Mas em coletiva realizada ainda na noite de domingo, o secretário da CEAP disse que isso não aconteceu. O conflito durou cerca de uma hora e a Secretaria de Administração Penitenciária informou que não houve fugas. A CEAP informou ainda que já está apurando todas as mortes e vai usar imagens das câmeras de segurança para chegar nos responsáveis. Essa não é a primeira chacina registrada no Compagem. Em janeiro de 2017, 56 detentos foram mortos durante o maior massacre do sistema prisional do Amazonas. Agora à tarde, 42 novas mortes foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária dentro dos presídios da capital. Sem notícias, familiares dos detentos ficaram um protesto e fecharam a BR-174 e causaram muito tumulto. O desespero e a revolta tomaram conta dos familiares na entrada do complexo penitenciário. Estou se matando lá dentro! Deixa mais passar! Sem saber o que estava acontecendo nas unidades prisionais, eles fecharam a estrada e colocaram fogo em garrafas, pets e galhos de árvore. Com a BR-174 bloqueada, motoristas se revoltaram e até entraram em luta corporal com as mulheres que lideravam o protesto. Uma carreta ultrapassou a barreira e quase atropelou os manifestantes. Uma mulher foi atendida pela Unidade Móvel de Saúde, mas passa bem. Uma possível rebelião começou por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira. Familiares ficaram apreensivos para saber notícias de quem está lá dentro. No fim da tarde, o capitão Holanda da Força Nacional não tinha confirmado a possível rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade. As unidades policiais especializadas da Polícia Militar do Amazonas estão fazendo a contenção e controlando o que ocorreu. Nomes, o que ocorreu, a gente vai passar posteriormente quando a gente tiver tudo dentro da normalidade para informar a população de uma forma geral. Em nota enviado durante a tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou apenas 10 mortes por enforcamento em três presídios da capital. As unidades estão passando por revistas. Estão sendo contabilizados os números de mortos que podem passar dos 40. Olha, e no Instituto de Medicina Legal, muitos familiares ainda estão esperando pela liberação dos corpos do massacre de agora à tarde e também da liberação dos corpos de ontem do Compagia. A gente vai para lá agora, ao vivo, com o repórter Valdir Adriano, que tem outras informações ao vivo. Boa noite, Valdir. Você tem alguma informação sobre o clima aí nesse momento? É muito tenso? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta segunda-feira, infelizmente, trazendo mais informações de um massacre nas unidades prisionais aqui da capital. A informação que a gente tem até agora é de que pelo menos 42 detentos morreram durante a ação somente desta segunda-feira, isso fora os 15 de ontem, no domingo. Nesse momento, você vê a imagem do nosso repórter cinematográfico, William Souza, que mostra a movimentação intensa de familiares, tanto dos detentos de ontem, quanto os que começam a chegar aos dos de hoje. Na realidade, tem pessoas aqui que não sabem nem se seus familiares, de fato, morreram nesse ataque, nessa rebelião de lá de dentro das unidades prisionais aqui da capital. O fato é que eles vieram para tentar buscar qualquer tipo de informação ou confirmar aqui no Instituto Médico Legal. Até o momento, ainda não chegaram nenhum dos 42 corpos dessas unidades prisionais aqui da capital. Com relação aos 15 de ontem, quatro já foram liberados, apenas quatro, e os outros, o restante, os outros 11, ainda seguem aqui dentro das gavetas do Instituto Médico Legal. Vale ressaltar que o último massacre nas unidades prisionais aqui da capital aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017, onde 56 presos morreram durante uma rebelião na unidade prisional lá do Cumpage, que fica no quilômetro 8 da BR-174. Nós vamos continuar acompanhando essa movimentação aqui no Instituto Médico Legal. Vale ressaltar também que a própria SEAP já informou que 29 dos principais presos que apresentam aí ser cabeças aí de facções criminosas, devem ser transferidos aí como medida de precaução para que os ataques acabem dentro dessas unidades prisionais aqui de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Ok, Waldir, muito obrigado pelas informações. E atenção, ainda nessa edição, a gente volta com outras informações sobre as rebeliões nos presídios. E veja a seguir, professores retomam as aulas e enviam propostas de reposição dos dias perdidos para não prejudicar os estudantes. É daqui a pouco.